A Operação Cidade Segura está sendo desencadeada nesta sexta-feira em todo o estado de Minas Gerais. Fazendo parte destes trabalhos, militares cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de Tiago da Costa Souza, de 23 anos, que mora na rua Santa Luzia, no bairro Esplanada, e Fernando Gomes de Souza, de 48 anos, residente no córrego do Laje, em Santa Luzia, distrito de Caratinga. Nas casas de pai e filho foram encontrados um revólver calibre .38, cinco munições intactas e 579 folhas de cheque em nome de diversas pessoas. A Polícia Militar vem recebendo há vários dias denúncias desses dois autores, que são pai e filhos, referente a estelionato na área de Caratinga e cidades vizinhas. Cheques, vários cheques que eles repassam em troca de mercadorias. Aí nós desencadeamos a operação, o mandado de busca e apreensão na casa de pai e filho, tanto na área rural como na cidade. E hoje logramos êxito. Ao chegar na casa do pai, conseguimos localizar um revólver, um revólver .38, marca Ross, com cinco munições intactas e 196 cheques em nome de diversas pessoas. Em ato contínuo, já defragando a operação também na área central da cidade, na casa do filho e pai, localizamos o filho e na casa dele 383 folhas de cheque em nome de terceiros também. De acordo com o sargento Marcelo Rodrigues, as denúncias recebidas informavam que pai e filho repassavam estas folhas de cheques para terceiros, até mesmo em compra de mercadorias. A PM apreendeu ainda um bloco de anotações com nomes de quem deve a eles, o que leva à hipótese de que seja realizada também a venda de cheques em nome de outras pessoas. Igrejas, tem empresas e várias pessoas físicas também. Infelizmente nós não temos essa contagem de prejuízos. E eu gostaria de salientar e agradecer a população que tem nos brindado com a confiança, com várias denúncias, denúncias extras, que estão todas, de 90%, tendo êxito. A gente aqui, a Polícia Militar, agradece a população que realmente confia no trabalho da Polícia Militar de Caratinga. Obrigado.